Música Ai o CDzão DJ Ai o CDzão Voluminum Agrupamento GFP Aqui São Bernabocana E o alto e o bom som Música 05 no AM Com certeza por aqui DJ Newton O DJ da Bahia E o 040 Vai sendo ali o Madruguinha né Madruguinha do container Botando pressão ali No seu FM 370 Vai puxando ali a manga né De Petrolina Natal E Fortaleza O homem que com certeza ali A mulher fez aniversário em casa né E ele quase mata todo mundo Compiola Pensa no homem de ouro Segura a Madruguinha 1041 Tá por aí Vai sendo ali o coxinha né O jovem que com certeza ali O jovem que com certeza Não vem a hora de dizer Consegui Por enquanto é só um sonho né Enquanto não acontece A gente imagina Parar no posto A chave pendurada no pescoço E aí jofé Já imaginou? Descer a serra ouvindo o som do freibotor Então sonha neguinho Que não deixa o sonho morrer na fronha 1041 ali Vai sendo o coxinha 1042 Jofé véi né E a pois O homem que tem pressão Vaquinhos dias com certeza ali Vai encontrar com ele né Mesmo chega E volta Negócio ali de salada brasileira É o pega hein E a pois Jofé véi Unidade 042 Fazendo parte Cerezão hein GFB Pacção Pernambucana Volume 1 DJ T Silva Pernambucana Tchau. 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 Na puxada do tapete da madame. Negócio de piso. Um homem que não faz a média, né? Faz mídia. Quem não falou aqui? As abelhas não aguentaram. A pressão do Madruga. E a posição do Madruga? E a mileninha? Só esperando ali. A hora de classificar a carta, hein? E continuar o legado Bota a pressão, hein? E o show continua É o CDzão GFP FAC São Pernambucana Volume 1 Eu daqui o poeta dos caminhoneiros, hein? Porque toda a realidade Um dia foi sonhada Ah, quem diga que foi fácil Aí o CDzão, hein? Pra turma desbanjar talento Por onde passa Vou dar um forte abraço também aí A todas as unidades do grupo, hein? Aí foi o CDzão Valobinho Logo, logo vem mais um É só ter fé Quanto o pai tem fé aí As coisas boas acontecem I've been all around the globe Tried to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight Mais uma de ouro, hein? Segura meu Brasil Então tá aí o CDzão GQA Galera que acelera, hein? Quarta região mineira É o povo da canaleta 17 no AM E o Tito tá por aí Segura, Tito Unidade 010 da casa, hein? Onde transporta ali Café pro sul de Minas 124 LS É o que liga, meu rei Desmanjando talento E simpatia Pelas rodovias Esquecendo também ali O negão, hein? Segura, negão Unidade 018 da casa Negói de bitruque, hein? Larga seca Vai ser no procedimento No puxa da verdura, hein? Quem faz horário é ele O homem que representa O GQA Um abraço ali Para o seu cristalóide, hein? Para a sua cristalóide São Gotardo Vai ser no GTH Tá bom, meu truta Segura, meu Brasil É o Celesão GQA Volume 3 Poeta dos caminhoneiros, hein? Corre sentado de verde dobrado E o banco soca Pretinho passado, hein? E o vidro fechado Falou bagunçado, penteado E o Bin Laden Tá por aí? Bin Laden PG, né? E a voz Unidade 019 Morador e representante ali De patos de mina Representando a Bahia, né, meu rei? Tapetinho, é assim? Geladeira deitada Vai ser o procedimento Coitiva Um abraço muito carinhoso aí Para toda a sua família O negócio ali É botar botando De linda e bonita forma, hein? Segura, Bin Laden A senhora é de ouro Meu rei Galera que acelera Quarta região mineira, hein? Galera da letra 17 No AM Então E o Ezinho Tá por aí? Unidade ali 110, né? O homem da pressão Ali representa com força A família GQA Campos altos Minas Gerais e a City, hein? Então Ezinho Pra quem inspirou Tá aí, hein? Ezinho GQA Volume 3 A humildade Faz a fama Tenha fé Que Deus tem planos E o Tampinha Tá por aí? Unidade ali 103, né? O homem de meio giga É o papai do ano Mandando um abraço Pra sua Cristal, né? A Gabriele E sua Cristaloide Maria Clara Representando ali A galera de Vazia, né? Vazia da Palma Tá bom, Tampinha? Fazendo parte do Cerezão GQA Volume 3 É o povo que diz assim Caminhão na mente Jesus no coração Falando com a Cristal Através de uma ligação E o Corocon E o Bart Tá por aí? Unidade ali 129, né? O homem que puxa a fila Será que é conhecido? É o Bart O homem da Moriçoca Bombada, hein? Homenagem aí Ao seu filho Ou filha que vai chegar Com fé em Deus, né? Vai vir com vida e saúde Pra alegra aí A todos Segura, Bart Meu truta Ouro comendo Cargueiro correspondendo E o vidro fechado Pra não bagunçar o penteado, né? E o sonho de garoto Foi realizado Eu vou provar Não. Eu vou ver O senhor O senhor Vamos ver O senhor